Meu nome é Michele Sanz, sou fisioterapeuta dermatofuncional, estou vindo aqui convidar os profissionais de estética de Recife, porque no dia 6 de novembro nós estaremos aí com o curso Lipescultura Gessada, que trata celulite e gordura localizada com uso de cosmecêuticos genuinamente ortomoleculares na botânica mineral. Então dia 6 de novembro aguardo todos vocês em Recife. Até lá!